Aquele barão, essa alma cedo no jogo, esse toque que a gente falou, ia ter que se colocar à disposição de uma luta a qualquer momento E nesse ponto a RNG tá muito à frente, com esse barão agora, pode inclusive ser GG e o tricampeonato da RNG É a chance, a possibilidade, você que tá torcendo pra RNG, já pode comemorar porque era só Uma de novo foi pego, ele acaba sendo eliminado pelo Gala, o Anerkara em mente, todo mundo é suficiente O Churru consegue utilizar ali as suas ônibus, pelo amor de Deus Churru simplesmente tá absurdo e é só, a equipe da RNG vem pra limpeza Não, 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 não